O plantel do Tondela participou esta quinta-feira na eleição do melhor 11 FIFA de 2013, uma iniciativa que visa eleger os 11 melhores jogadores, por posição, do mundo. A tarefa de eleger o 11 cabe a todos os jogadores profissionais e em Portugal a votação tem percorrido todas as equipas da Primeira e Segunda Liga. O CD Tondela não é exceção e pôde contribuir com o voto de todos os elementos do plantel. Nomes como Messi, Cristiano Ronaldo ou Ribeiri foram certamente dos mais votados entre os jogadores do Tondela. O melhor 11 FIFA 2013 será revelado e atribuído a 13 de janeiro de 2014, em Zurique, na cerimónia de entrega da Bola de Ouro 2013. A escolha do 11 Ideal será resultado dos votos de 45 mil jogadores profissionais de todo o mundo. Então deixem os outros fogg密ker, comentarem os âmbs dos anos de primeira. E aí 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 Tchau, tchau.